Pessoal, liberou aqui pra tá pegando um item graças limitares agora no Roblox com 54k de estoque, tá, pessoal? Corre que ainda dá pra pegar, vou tá deixando o link pra vocês aí, ó, só vim aqui em comprar e pronto, é um por pessoa, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, até ajudado vocês, boa sorte a todos e até a próxima!